Bom dia, gente, novamente, porque eu vi que a câmera não tava gravando novamente e eu acordei cedo hoje pra ele, como é eu, Lélio. Nem tão cedo, né? Mais ou menos, né? Oito e meio, deve ser. Enfim, para irmos ali na fábrica da Via Fornali e da Lextra para vender placa-mãe, processador e memória para o Adriano, que é dono de Meia Santa Maria. Bem bonitinho, aqui é a placa-mãe antiga do Eio e nós já estamos chegando ali pra entregar, lá eu não vou filmar. Mas, eu mostro para vocês em mais detalhes a seguida. Paulo? Muito bem, gente, agora estou levando vocês para um passeio lá no Espaço Terapêutico Mojana na Aline, onde nós vamos fazer try shoot. Mas, eu muito tempo, gente, agora eu vou fazer um passeio lá no05. Música Muito bem, agora eu, o Hélio e a Lauren e o Pedro Benetti fizemos já nossas meditações, estamos nos sentindo muito melhores, muito mais energéticos e tudo mais. Na verdade nós já estamos indo embora, fizemos Tai Chi, que é uma técnica fantástica, eu garanto que resolve muitos problemas de todo mundo, se praticasse meia hora por dia, que estabelece todas as energias do corpo, vai fazer a gente sentir muito melhor. Eu recomendaria para todo mundo, nem que fosse um dia da semana, como a gente faz aqui no Espaço Terapêutico, morrendo ali. Música E ainda tem aí os logotipos dos computadores One. Alguém quer uma balé de emenda? Mesa radiônica serve para prever como está, prever ou ver como está a energia das coisas ou a tendência energética das coisas. Vamos por exemplo, tu vai fazer uma mesa radiônica para ver do assunto sobre se tu vai, digamos assim, passar no vestibular. Daí ela vai analisar com as energias como já estão, se está tendendo a, digamos, essa passagem no vestibular, ou se está tendendo a não, ou se o melhor caminho realmente seria de acordo com a tua energia, este vestibular ou coisa do tipo, ou não. E é feito com que material? É uma mesa... A própria mesa é um instrumento. É um instrumento. E ela tem agulha, tem um monte de coisas que começam a se mover nessa mesa. É muito legal, a Valéria faz... É quase uma constelação. Eu vou vir aqui um dia fazer mesa radiônica com ela e vou perguntar direitinho para ela tudo o que pode se fazer na mesa radiônica. É muito usado para prever as coisas, para ver qual é a tendência das coisas, ou ver... Ou até mesmo descobrir coisas. Olha, eu quero saber como é que tal coisa está. Ele faz uma mesa radiônica para ter a situação energética da coisa. Desligar disjuntores. Tem os teus tênis ali, Paulo. Desligou. É no 1? Cheguei. Oi, Gabi. Oi. Essa é a famosa Gabi dos vídeos, lá da Paraíso. O velho o quê? Está aqui. Estou aqui com a Gabi, está no último dia do acampamento. Estamos preparando tudo para ir embora. Tomando um banho de sol para pegar um bronze. O último banho de sol. Mande uma mensagem para o pessoal. Bom, eu gostaria de mandar uma mensagem para o pessoal. que sempre procurem sempre amar todos, pois o amor, além de mover mão ganhas, é um combustível para as relações, para tudo, para as amizades, para as relações de família. Até na profissão, se tu tiver amor com a tua profissão, sempre vai dar certo. Uau! Muito legal, Gabita. O pessoal agradece. Está bom, Marti? Está ótimo, muito bom. Está um pouco quente, mas está bom. Fazer um vídeo sobre o quê? Bom, na terça-feira, eu fui no Centro Espírita, no Lar do Juliano, recomendo a todos, inclusive. E o tema da palestra foi o amor ao próximo. Por isso que sugeri o vídeo ser de amor. Ótima sugestão. Então, já sabemos qual vai ser o próximo vídeo do canal. Bom, gente, eu já voltei para casa, como vocês podem ver. Eu gostaria de mostrar mais para vocês sobre a constelação familiar. E, por isso, eu vou lá um dia esta semana. E, provavelmente, eu vou lá na quinta-feira. E o vídeo vai estar disponível para vocês, ou na sexta, ou no sábado, sobre constelação familiar. Eu vou falar com a Valéria, que ela é consteladora. E ela vai explicar tudo para nós como funciona. Para quem não sabe, constelação é uma técnica revolucionária. Ela trabalha perante as três leis do amor. Que, se você não está de acordo com as três leis do amor, você vai ter vários problemas na sua vida. Vai abrir a possibilidade de você ter muitos problemas na sua vida. As três leis do amor são o dar e receber, o direito de pertencer e a hierarquia. Se, por exemplo, você está em desarmonia com a lei da hierarquia, você, por exemplo, vai enfrentar problemas no seu trabalho, como, por exemplo, não conseguir acender os cargos ou posições no trabalho, ou ter uma renda melhor. Enfim, em todos os lugares pode-se refletir a lei da hierarquia de um modo negativo, se você não está em harmonia com ela. Da mesma forma como o direito de pertencer, que você vai achar que não pertence a lugar nenhum e vai se sentir sempre um peixe fora da água. Bom, gente, é muita coisa, é muito impressionante, é muito incrível, é muito legal. Eu vou mostrar para vocês. Eu quero fazer a melhor explicação possível. Por isso, eu vou pedir a ajuda da Valéria, que ela é consteladora há anos e ela vai saber, nos mostrar de jeitinho, o que é a constelação familiar. É uma técnica revolucionária, que ela é capaz de atuar na solução de um problema instantaneamente, resolver algum problema na hora, no outro dia já está resolvido. Depende de você. E, bom, você vai saber melhor como é que fica. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu quero agradecer você que é inscrito do canal. Muito obrigado. E eu estou sempre trabalhando para trazer conteúdos maravilhosos para você. Até mais. Vem aí, no canal do Pava. Escola da Alma. Um lugar para aprender as coisas do espírito dentro de um novo espaço de tempo. Aumente a sua bagagem da única coisa que levará deste mundo. O conhecimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.